Brasileirão Açaí 2023, jogo Santos e Curitiba. Aos quatro minutos do primeiro tempo, em um ataque da equipe do Curitiba, a bola bate no braço de um jogador defensor que está em posição natural e justificada para o movimento realizado durante uma disputa. Após este toque, o árbitro marca pênalti. O VAR imediatamente inicia a checagem do lance e, ao analisar os ângulos das câmeras disponíveis, percebe que a posição do braço do defensor foi consequência do movimento realizado pelo seu corpo, portanto, justificada pelas regras do jogo. Por se tratar de uma situação protocolar, o VAR corretamente recomenda uma revisão do lance para que o árbitro avalie novamente e possa invalidar a sua marcação de penalidade, em virtude da ausência de infração confirmada pelo VAR. O árbitro principal, após analisar as imagens na área de revisão, decide de forma equivocada pela manutenção da sua decisão inicial. A seguir, podemos observar o trabalho da equipe de arbitragem. Atenção, tá bom, caiu comigo na bola, hein? Você vai pegar a mão, eu vou checar. Ele lá. Pegou na tua mão. Volta lá, volta lá, volta lá. Tá. Olha, ele tá com o braço. Não tirou. Foi pênalti. Já, já. Você não, você tá com o pênalti. Pegou aqui. Pode voltar. Pegou no braço. Tá beleza. Calma, vai chegar. Vai chegar. Pegou no braço. No giro. Ele faz a ação de bloqueio no giro. Tá, vai checar. Vai aqui. Sim, calma, vai checar. Vai, vai checar, João. Sai. Tá, vai checar. Ele tá girando. A bola chegou no braço dele. Tudo bem. O Wagner, a marcação foi no primeiro lance? Foi no primeiro. Primeiro lance. Primeiro. Vai, calma, João. Tá girando. Pega na perna do ataqueiro. Esse movimento tem que na cara. Tá, ele tá com o braço. Ele girando. Sim, mas já tá fazendo um giro. Sim, sai. Ok, o jogador tem as costas. Tá, vamos lá. Quando ele domina a bola, o jogador toca o braço na mão, impedindo assim o ataque. Vamos embora. E você não acha que esse braço tá ampliado não, Braga? Não, vai pra lá. Pênalti. Foi tomando outro bola, ele. Ele, no giro do nó. No giro dele, nós estamos tomando uma bola. Sim, mas você é com o que dá pouca mesmo, cara. Vai, vai checar, Pepe. Seu jogador tá lá. Vai pra lá. Vai checar, Pepe. Não, tá aberto. Vai, o braço tá aberto. O jogador tá cuidando lá, teu jogador. Vai lá. Vai, vai. Vai checar. Wagner, o Braga. Wagner, o Braga. Fala pra lá, Braga. Recomendo revisão pra possível não penal, ok? A bola pega no braço pro defensor, mas é um movimento natural pra jogado, ok? Vai. Deixa eu ver. Jogador atrás de você, Wagner. Jogador atrás de você, Wagner. Deixa eu ver a imagem. Deixa eu ver. Deixa eu ver a imagem. Deixa. Sai. Sai. E aí? Sai. Vai checar isso aí. Vai checar, vai. Vai. Vai que eu vou checar. Cartão amarelo. Qual o número vai? Número oito. Número oito. Número oito por reclamação. Vou soltar a imagem pra você, já chegou? Já chegou, Wagner? Solta. Vou soltar. Pô, ele atrapalha, Braga. Olha só, era um passe. Ele impede esse jogador 19 aqui de tocar na bola. Ó, ó. Ele tá com o braço aberto, Braga. Volta. Pênalti, você tem que ajudar. Pênalti, abre o braço. É isso aí. Mestre de costa, ele deixa o braço pra trás, ok? Porque isso aí impede, ok? Entende que o movimento é natural. Não, beleza. Tudo bem. Pode ser. Mas tá com o braço aberto. Pra mim, tá com o braço aberto, tá? Ok. Bota a imagem mais em cima. Bota a imagem mais em cima. É, seria um passe, tá? Seria um passe, uma ação de bloqueio, tá? Uma ação de bloqueio. Pra mim, uma ação de bloqueio. Não tá em posição, ok? Não tem posição. Ok. Isso é uma ação de bloqueio. Pra mim, é penal. Vou matar o penal. Ok. Ok. Vou matar o penal. Ok? Vou matar o penal. É uma ação de bloqueio. Bota lá. Calma, amarelo. Você é reclamassou. Bota lá.